É o chamamento do divino, e o som propagado nada mais é do que o elemento ar, que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho, sendo trabalhado. Salve meus irmãos, tudo na paz? Hoje trago para vocês mais uma vez o sacerdote Fernando Parado, e hoje nós vamos fazer um bate-papo. É muito legal, com algumas dicas interessantes para vocês. Algumas coisas que são simples para nós, mas que podem estar vindo a auxiliar vocês no seu decorrer diário, no seu aprendizado, na sua caminhada junto à espiritualidade. Salve, Fernando. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, namastê, axé, mutumbá. Uma boa semana santa para todos nós. Hoje é mais um bate-papo, né, João? Sim, sim. A gente vai falar um pouquinho de semana santa, mas eu... Para não perder o tempo dessa conversa, eu vou fazer o seguinte, meus irmãos. Eu vou montar um vídeo com um conteúdo bacana para essa semana santa. Hoje aqui com o Fernando, além de botar a conversa em dia com ele, eu quero que vocês percebam algumas coisas que muitas das vezes vocês talvez possam não ter percebido. Nós falamos muito de frequência de vibração e hoje nós vamos começar essa conversa pedindo para o Fernando mostrar esse brinquedo novo dele, que é um brinquedo poderoso. E como ele está usando, quais são as coisas que ele já viu acontecer com ela. Mostra para a gente, Fernando. Vamos fazer mistério. Então vamos lá. Gente, tudo é energia. Tudo nesse universo é energia. Desde o pai de santo fazendo um ebó para uma pessoa, até o radiestesista trabalhando no pêndulo ou montando instrumentos radiônicos. A radiônica, eu costumo dizer que é a medicina do futuro mesmo. Porque ela trabalha a energia mesmo à distância de forma quântica. Aí o João falou assim, o seu brinquedo novo. Na verdade, é um brinquedo muito velho. É um sino tibetano, realmente, verdadeiro. É utilizado para várias coisas. Se você for para a Sedona, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai ver que eles utilizam muito aqueles singing balls, né? Feito com vidro. E esse aqui é o tibetano original. Eu posso fazer meditação, posso fazer invocação ao Buda, né? Todas as vezes que você vai diante de um Buda Sudã, ou então de um oratório japonês ou chinês, você vai fazer invocação, né? Sempre o sino é a música, é o chamamento do divino. E o som propagado nada mais é do que o elemento ar, que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho, sendo trabalhado. Se você colocar água dentro desse sino, e você fizer o que eu vou fazer agora, escuta só. Viu como é poderoso? Se você colocar água, vão se formando vários montículos de água ali, vibrando a energia do som. Se você coloca simplesmente o nome da pessoa, você vai vibrar. Eu fiz isso na Califórnia uma vez, um amigo meu que é xamã, que na verdade era um singe ball enorme, em que você entra, e ele bate aquilo, e você vibra o seu corpo todo. Então, realmente, isso aqui é uma quebra de paradigmas de energias, por exemplo, negativas, que precisam ser trabalhadas, e aquilo vai ser trabalhado continuamente. Às vezes por minutos, às vezes por dias, às vezes sempre o terapeuta chega e deixa o elemento, por exemplo, o sino, se for o bruxo, ele vai fazer isso com o caldeirão. Então, eu deixo tudo trabalhado, tudo montado com o seu nome, e de vez em quando eu chamo a divindade, algumas vezes por dia. Bom, o que é que eu faço? Dentro desse sino tibetano, eu faço o uso de... Algumas pessoas chamam de chapéu de Napoleão. Isso aqui, na verdade, é o aguai. O aguai é uma semente usada do México até o sul da América do Sul, conhecida pelos nossos índios como patuá. Ele é um instrumento radiônico, se você medir realmente com o tendro, com o dual rod, com o que for, com o limiter, você vai conseguir notar a energia dele. Normalmente é uma positiva ou negativa. Os índios jogam na água para saber qual que boia. Então, eles colocam em parzinho com aquele que afunda. Dizem que é o marido e a mulher. Usando esses dois, aquilo provoca uma capacidade de proteção muito grande em você. Então, olha só, vocês viram os elementos que eu estou usando? Tudo isso é muito xamânico, né? Estou utilizando um elemento de lá do Himalaia. Estou utilizando um elemento que vem daqui do México, ou dos nossos índios, né? De procura. Eu uso pontas de cristal. Comprei um quilo de ponta de cristal. Não é caro, viu, gente? Tem muita gente que deixa de fazer as coisas. Fala assim, é muito caro. Ontem mesmo, eu fiz a proposta... São camadas que eu estou colocando. Eu fiz a proposta de um incenso. A mulher falou, na minha cidade eu não encontro nem vela. Eu falei, tenta pelo mercado livre. Aí vem muito mais caro. Então, às vezes, não é muito mais caro. Às vezes, o preço é competitivo justamente por causa da distância. Então, não tenha medo do futuro. Não tenha medo de comprar coisas à distância, porque tanto outros fornecedores... Fora do Brasil também, todo mundo compra fora. Funciona. Então, essas pedras, e muitas delas são biterminadas, né? São a alma da própria terra. Eles são... É o ponto de cima, né? Que ensina a gente a usar. O João, por exemplo, usa mandalas arturianas dentro. Eu posso usar mandalas de cura também. Posso colocar um orgonite? Programo esse orgonite para essa finalidade. Finalidade de cura, por exemplo. Vou fazer o teste, por exemplo. Esse aqui já vou montar hoje. Mais tarde vai ficar. Uma pessoa muito querida, Sandra, pediu para que eu energizasse umas pedras para ela. Então, além de ir para o altar, vai para o instrumento radiônico. Vai... Aí eu coloco uma caixinha de som, né? Uma ca... O pessoal pensa que isso é caro. Isso não é caro. Isso é fácil. Você encontra no mercado. Hoje em dia, coisas importadas não são o que eram antes. Ele tem Wi-Fi. Você liga no seu celular. Não tem fio nem nada. Você coloca lá dentro. Sons para... Procura no YouTube. Sons para a cura do fígado. Sons para a cura da mente. Sons para a ansiedade. Sons para relaxamento. Sons para a cura arturiana. Sons para... Ritual litúrgico. Você deixa lá algumas horas. Você... Bom, eu utilizo também o meu pêndulo e utilizo o water meter para saber qual o tempo que essa frequência deve ser trabalhada para a pessoa. Você fala 12 horas, 12 horas. Você fala 3 dias, 3 dias. E de vez em quando, a gente sempre tem a necessidade de mexer na nossa magia. E deixo ali do lado, tocando. Aquilo é bom para mim. Tem músicas, por exemplo, de uma... É que eu não posso tocar aqui. Porque se eu tocar, o YouTube vai pegar. O YouTube vai apagar a nossa publicação. Não é, João? Posso só te cortar um instantinho? Sim. Meus irmãos e minhas irmãs, comprando essa caixinha de som, vocês podem estar utilizando ela via celular. Existe um aplicativo chamado gerador de tom, que você pode gerar a frequência que você quiser. Ou você pode utilizar o YouTube. Aqui no canal tem frequências puras com essas funções que podem estar vindo a ajudar vocês nesse trabalho. E aproveitando o gancho, o Fernando, ele tem... E o Fernando e eu, a gente tem acesso a algumas ferramentas que talvez vocês não tenham. Por exemplo, o Fernando usa o... Oh, meu Deus, eu esqueci o nome. O chinês. Eu esqueci o nome, Fê. Isso que você colocou agora, do pote chinês, eu esqueci. O sino chinês. O sino chinês. O sino tibetano. O sino tibetano. Eu uso um caldeirão. Você não tem um caldeirão, você não tem um sino tibetano, use uma taça. Se você passar o dedo em cima da taça, você vai gerar vibração também. E os elementos como, por exemplo, trazendo mais para uma cultura mais simples, o olho de boi. Por exemplo, as sementes. Se você precisa de paz, uma boa dica é você mandar uma energia de uma fava de aridana, a energia de oxalá, para alguém que está precisando de calma. Então, são coisas muito simples que a ferramenta de vibração você está enviando a energia, você mesmo está fazendo, de repente, o eboka que aquela pessoa precisa, sem estar utilizando os processos da Umbanda. Mas sim, usando um processo de radiestesia. De forma muito simples. Aqueles vasos de vidro, tipo, para fazer mini jardim, também servem. Sim, sim, sim. Mas olha, uma coisa que aconteceu muito comigo, aconteceu quando eu fui lá no retiro com você. Não sei se você lembra. Tem certas vezes que a energia está tão carregada que o vidro estoura. Então, use um vidro grosso. Sim, 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 sim. Então, o redondo é o próprio mundo. Tudo que é redondo, a energia flui. Tudo que é quadrado é mais difícil. Então, a gente utiliza sempre, onde não tem quina, a quina sempre vai parar. É curva de rio para nós isso aí. Então, essa frequência, digamos, eu pego lá na mesa radiônica, a pessoa precisa de uma frequência de 520 hertz. Vou achar músicas com 520 hertz. Aí coloco lá para bioneurais, alguma coisa assim, para ativar a energia da pessoa. E aquilo é levado pelos anjos para a pessoa. E o nome dela está lá, né? Então, nós temos esse testemunho. Eu uso muito o elemento água. Através das pedras, vocês estão vendo que eu uso o elemento terra. E eu uso muito o fogo como transformação no final. Sempre, na hora de fazer a limpeza, eu coloco, por exemplo, álcool. E queimo, né? Para poder levar embora toda... Fazer a limpeza dentro do singin ball, né? Do sino tibetano ou do caldeirão. E o elemento ar, para mim, é muito importante. Está escrito lá na Bíblia, né? Que a minha oração chega até vós na fumaça do incenso. As pessoas desprezam muito o incenso. É como se fosse defumação. Eu vou dar alguns exemplos que eu vi escrito, mas às vezes eu não respondo. Mas eu penso comigo, eu falei, nossa, por que essa pergunta? Eu aconselhei que as pessoas utilizassem essa semana o incenso de nardo. Sempre associado com o outro, porque o nardo não pega fogo muito bem. Ele é misturado, por exemplo, com o líbano. Ah, e o que é o líbano? O líbano é o frankincenso. O que é o frankincenso? O frankincenso ou o líbano, ele foi motivo de guerra. Por exemplo, na Jordânia, entre Egito, nessa época, quando descobriu as especiarias e os bons elementos de incenso. Tanto incenso, mirra, todos esses elementos, óleos, tudo isso valia mais que ouro, para você ter uma ideia. Tanto que Jesus ganha o ouro, incenso e mirra. O ouro, por exemplo, um pedaço de mirra da Etiópia vale mais que ouro. Então, e lá eles sabem valorizar. Aqui a gente fala assim, ah, defumação. A minha experiência pessoal com o incenso de igreja, né, que a gente fala, que é o líbano, foi justamente numa quinta-feira, hoje é quinta-feira de Santa... Numa quinta-feira, na missa de Lava Pés, aquele incenso maravilhoso que passaram, eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu era muito novo, nem na Umbanda eu estava ainda, devia ter uns 11 anos. E hoje eu queimo isso dentro do meu centro. Mas, que delícia esse incenso. Ele é ao mesmo tempo doce, ao mesmo tempo penetrante. E aí você vai fazendo a sua viagem pelos incensos, você vai descobrindo que estorac, por exemplo, ele traz prosperidade, as pessoas adoram essa palavra, prosperidade. Que o nardo, ele é atrativo para tudo que é bom, que o benjuim traz cura. Normalmente o benjuim, ele é, vem da Sumatra. Então, a gente canta, né, benjuim, alecrim, alfazema, mas muitas vezes não sabe nem o que é o benjuim. Então, essas associações de incensos, quando colocadas de uma forma sagrada na sua casa, aquela pergunta que eu recebi essa semana, tem que me incensar a casa toda? Nossa Senhora incensou Jesus Cristo para seus lindos filhos cheirar. Eu incenso e eu incenso minha casa para o mal sair e o bem entrar, não é isso? Incense os lugares da sua casa que você acha que precisa trazer uma energia positiva. Ah, minha avó é crente e mora lá no último quartinho. Ela não quer? Vamos respeitar. Mas, sim, a casa para ser incensada. Quando você coloca esse elemento de oração, na verdade, eu estou dando um exemplo, eu amo incensos, né? Eu sou tentamento ar, sou aquário com gêmeos. A minha magia é dentro da olibanomancia, inclusive, que conforme sai a fumaça do meu incensário, eu também tenho a intuição do que devo fazer. Às vezes, ela se divide em duas fumaças, são os dois caminhos. Dá para fazer uma leitura oracular em cima da... Isso se chama olibanomancia. Tem gente que vê através das folhas da planta, faz uma pergunta. A planta no vento vai para frente ou de lado? A planta está respondendo para você também com o toque do vento. Então, o incenso me responde muitas coisas. E, para mim, uma latinha não serve. Eu junto meus centavos para ter o meu sagrado sempre muito bem preservado. Então, esse aqui veio da China também, sendo nos momentos mais sagrados, aniversário, Páscoa, Natal. São os momentos que eu acho que deve ser ativada essa energia na minha casa. Lá no terreiro é outra coisa. Hoje, nós temos os queimadores que são maiores, os turíbulos, né? Mas, assim, não faça numa latinha. Tenta trazer algum elemento mais... Pode ser de barro. Pode ser um pratinho de barro. Mas não aquela lá... Vou queimar na tampinha. Tenta sacralizar esse momento para você. Para que o que for tudo de bom, entre, fique, penetre e fixe na sua vida. O incenso vai ser somente a oração que você está elevando. Então, essa semana eu falei, gente, o nardo é bom, estorac é bom, canela é bom. Existem muitos preparados. O próprio Vaticano vende com qualidades de incenso. O Bento XVI, o incenso litúrgico de Maria. Existem os incensos do Monte Eta, que é da liturgia grega. Então, assim, eu sou um colecionador de incensos. Eu uso cinco tipos de olímpano, para você ter uma ideia. Um de cada país. Um de Dubai, né? Claro, quantidade pequenininha, para não ter ouro, né? Mas, assim, a minha casa merece essa energia. Falamos do instrumento radiônico, falamos sobre incenso, falamos sobre Semana Santa, João? Deixa eu só fazer um adendo, Fê. Por favor, você me corrige. Meus queridos, muitas das vezes vocês parecem que não... Pelo menos é uma impressão minha. É uma impressão minha. Não dão a importância a um elemento cristal. Não dão a importância a um elemento incenso. A importância a um elemento água. Tudo isso trabalha sincronizado. Por exemplo, um cristal, você trabalha o elemento terra, você pode programar o cristal para ele ter uma função X. Você pode trabalhar o cristal na energia do povo Atlantis, na energia do povo arturiano. Você pode dar esse cristal para um orixá e pedir a benção dele, para auxiliar qualquer trabalho que você vai fazer. elemento água, elemento fluídico, que vai auxiliar em qualquer processo que você vá fazer. Elemento ar, elemento fogo. Sabendo trabalhar isso de uma forma muito simples. Eu trabalho, muitas das vezes, o Fernando também, numa mesa, sentado numa mesa, com todos esses elementos, e tenho sucesso naquilo que eu faço. O Fernando tem sucesso naquilo que faz, porque além da emoção, do conhecimento, da bagagem, do preparo, que não adianta você querer fazer alguma coisa, tipo um jogo de búzios, tipo uma mesa radiônica, se você não tem a bagagem, o preparo. Ah, eu fiz um cursinho, pronto, vou fazer. Muitas das vezes isso não funciona, meus irmãos. Tem que ser feito todo um preparo, toda uma preparação, para que você possa estar fazendo um trabalho bom para você, e para a vida que você vai tentar ajudar, e não atrapalhar você mesmo. E essa outra vida é uma questão de responsabilidade. Então, o conhecimento das formas simples que nós estamos passando, a partir do momento que vocês adotam isso como verdade para vocês, e começam um processo de estudo e desenvolvimento, com o tempo, você vai estar produzindo algo muito maravilhoso para a sua vida. Mas façam com seriedade. Essa é a ideia do nosso trabalho, é passar seriedade com coisas simples que vocês podem estar utilizando para o bem de vocês. Às vezes eu acho que é necessário a gente falar mais sobre isso, porque agora, pelo que eu vi, cursinho de jogo de quatro buses, Fernando. É isso. Não, eu quero dar outros exemplos. Todo mundo sabe que eu fui comissário de bordo, né? Desde a época da Sagrada Vaspe. Sagrada Vaspe. Não, eu estive muitas vezes na Amazônia. Muitas. E, ao contrário das pessoas, eu sempre fui buscar o xamanismo. Então, tinha um índio lá na Zona Franca de Manaus, que ele vendia uns ossos. Ele vendia dedo de preguiça, ele vendia tudo que eles coletavam, né? Pena de mutum, unha. Eu, quando vinha na minha mala, parecia a mala de uma bruxa. Se abrisse aquilo, vinha até com o pé de gavião. E tive, já trouxe também. Então, o que eles usavam na caça, o que depois não aproveitava, eles vendiam. Eu acho válido, dá para ajudar, eu ajudava mesmo. Eu trazia aqueles elementos para poder meditar em cima da unha da preguiça. O que é a preguiça na minha vida? O animal preguiça. O que é a pena de mutum? Que proteção ela vai me trazer? Então, esses elementos todos eu ia trazendo aos poucos. E tem em livros sobre xamanismo, só que você vê lá e fala assim, o pelo do guaxinim. Tem guaxinim no Brasil? Ah, o cervo da... No Brasil nós temos o... o diabo galheiro, né? Mas assim, do alce, a representação do pinguim. Então, as pessoas vão colocando elementos, por exemplo, do coiote. No Brasil não tem coiote. Mas nós temos o macaco. A cura é a mesma. Para quem estuda um pouco de xamanismo, a cura do macaco é a cura do coiote. Mas a gente vê que... Hoje em dia está tudo tão enlatado, tudo empacotado, que vem escrito lá. Curso, formação completa em xamanismo. Está escrito lá. O que vai? Sananga, rapé e tambor. O xamanismo é muito mais do que isso. O xamanismo é tenda do suor. O xamanismo é ayahuasca. O xamanismo são os cogumelos e cactos sagrados. São a cura através da fumaça. Vou te dar mais um exemplo de cura de fumaça, tá? E isso foi trazido do astral para mim e eu nunca pensei nisso. Você já percebeu que quando uma pessoa está sofrendo, por exemplo, de malária, está na cama lá, o índio vem sempre, ele te dá um remédio, mas ele te assopra o incenso. Geralmente esse incenso vem dentro de uma concha. Ou então ele usa um tal de pitinguá, que é isso. Eu tenho tudo em casa, venham comprar. Isso aqui eu vou dar para o meu caboclo, agora dia 30. É um cachimbo, um cachimbo da nossa tradição indígena. Existe o Tchanupahuacan, que é a norte-americana, e esse aqui é o pitinguá. Ele coloca o tabaco aqui e aqui ele pita. E aqui ele coloca as medicinas que ele precisa para curar. É isso que o nosso pajé faz. Quando ele começa a assoprar aquele incenso, aquela fumaça ali, ele está colocando elementos de cura. Exemplo, queimar quina. eu estou falando isso porque o pai Joaquim falou esses dias sobre quina, e eu achei muito interessante, porque ela cura contra todo tipo de... que vem através do mosquito anófeles lá, não estou me lembrando o nome agora, vermes, ela melhora o estômago, ela melhora a circulação, ela é boa para tudo, fraqueza. Quando ele está queimando aquilo ali, ele está, inclusive, afastando o mosquito da dengue, da malária, do ambiente, para que quando a pessoa está doente, ela fica com o sangue, dizem que o sangue fica doce, e atrai mais ainda os mosquitos. Por isso que quando a gente vai para a mata, a gente costuma tomar quinino, ou seja, quina, através de água com água tônica, para que aquilo se torne irritante para os mosquitos, os mosquitos não vão picar. Então esse elemento quina é um deles. E quando você assopra, você também está utilizando uma energia, o incenso, para afastar o causador dessas doenças, que muitas vezes são mosquitos. Entendeu como tudo é fumaça, tudo é oração, tudo é cura? Aí como é que nós vamos chegar com um caboclo, que chega aí e coloca, curso de formação completa em xamanismo. O xamanismo vem para mim a cada dia. Essa intuição veio na semana retrasada, que o pai Joaquim falou, aí veio em sonho, aí isso vem através de download, um dia vocês vão ter um livro. Formação mais ou menos completa em xamanismo. Mas é a mesma coisa, formação completa em Umbanda. E agora tem uma tal de formação completa em leitura de quatro búzios. Gente, os búzios. É um oráculo muito respeitável, é um oráculo vivo, o orixá está ali, o orixá recebe oferendas, ele é um altar, ele é um altar vivo. Existe uma técnica que nós utilizamos? Sim. Eu preciso ter a confirmação disso que eu estou dizendo. Então eu jogo quatro búzios, mas eu estou com o Exu do meu lado. É o orixá Exu que está me respondendo junto com o Ifá. Meu velho, isso aqui é certo, ele vai me responder com dois, com três, com quatro, com alafiar. É um jogo de alafiar que a gente fala. Deu alafiar? Ótimo. Está o Dara? Aí você diz sim para a pessoa. Isso é diferente, isso você pode fazer com o Obi, você também joga o Obi, você pode jogar a lubassa, que é a cebola, coitado. Existe um, mas isso não é formação completa. Os sacerdotes te ensinam, faz parte do seu aprendizado, quando você está envolvido dentro desse mundo. E dentro desse jogo de confirmação, eu tenho os outros orixás, as outras técnicas, as outras caídas. A gente vai aprendendo a cada dia, inclusive. Você já percebeu que tal caída significa, ele chamou de barracão. Tal barracão significa isso? E a gente vai aprendendo. Agora, formação completa em cima disso, é comércio. Eu poderia fazer isso. Tem um pai de santo aí, eu vou até falar o nome, Roberto Diogun, que uns tempos atrás ele vendia. É um kitzinho com 16 busos, que você jogava em casa, na segunda-feira, jogava e falava, qual é o orixá que está regendo? O que ele quer dizer? Aí você lia no livrinho. Isso aí é uma coisa de consulta de livrinho, gente. Porque o brasileiro tem vontade de ler busos. Já muita gente já me procurava. Como que eu faço, filho? É o mais difícil de todos. É muito complicado. É que nem em runas. Eu tenho que conhecer tudo. Eu tenho que assistir vikings. Agora tem, né? Antigamente não tinha, não. A gente tem que conhecer os deuses, a gente tem que conhecer a mitologia, tem que saber da magia deles, como utilizar a magia de runas. Então, não é simplesmente um... Você vai usar um carnezinho ali para ler. Não tem um livro. Ele é desse tamanho, com 10 páginas. Então, se formação completa nisso ou naquilo, duvide completamente. Porque a formação completa vem com a vida para você. Então, não estou falando com isso para procurar só a gente, né, João? A gente dá... Conforme a nossa agenda, conforme a nossa disponibilidade, a gente vai atender. Agora, o que a gente não faz é vender kit de 16 búzios, kit búzios de exu, kit não sei o quê. Talvez, mais para frente, a gente venda o incenso, porque eu gosto de mexer com o incenso. Então, assim, fazer o kit que eu acho para isso, vender lá na nossa lojinha, na igreja, no nosso centro. Eu chamo de igreja porque a gente trabalha também com ayahuasca. Então, quando você fala igreja de daime, igreja de... Então, é a nossa igreja, onde a gente consegue. O interessante, Fê, o interessante é que a gente fala aqui tantas vezes, a gente tenta passar uma ideia, um entendimento, que você pode ser responsável por você, você pode ser responsável pela sua caminhada. Deu vontade de fazer um curso? Você quer aprender? Vai lá e faz. Mas aquilo não é o completo. Sim. Aquilo ali sempre vai ter um algo mais. Existem, acho que, mais de... Tem formas de jogar os búzios, o nigeriano, o africano. Existem as divergências. Você vai abrir... Panteria. Panteria, isso. Você vai ter um aprendizado sobre aquilo, mas somente aquilo. Agora, você me explica como você, por exemplo, não tendo nenhuma vivência em Umbanda, não tendo vivência em Umbanda, não tendo trabalhos feitos, não tendo médio em desenvolvimento, como é que você vai ter uma leitura de búzios baseada num curso? É pra saber qual que é o meu Exu. O povo joga e fala assim, aí caí sete búzios por acaso, né? Nossa, deu sete, deu sete, deve ser sete alguma coisa. É curiosidade. Gente, o estudo, o aprendizado, ele é gradativo. Todo conhecimento é bom, nem todo conhecimento é utilizável. Você pode ganhar um conhecimento sobre uma forma de jogar o búzio, sobre uma forma de ler o tarot, mas aquilo não é completo. O completo é você cada dia mais buscar aquilo e se você vai pra dentro de um conhecimento de Umbanda, um conhecimento teórico, somente de livros, somente de internet, não é válido. Você tem que ter a vivência e usar esses outros conhecimentos a agregar pra você. Não ser apenas um teórico. Tem que botar o pé no chão. Às vezes a gente não quer ter essa vivência, a gente quer descansar um pouco. Eu, por exemplo, agora, vocês estão vendo que eu estou tomando um suco detox toda hora ali, eu estou me tratando mais nessa época que o fígado pediu. Eu gostaria de estar um pouco mais recluso agora, porque a gente pega muita energia dos outros. Mas o meu trabalho sacerdótico, sacerdótico, está certo? Sacerdotal. Começa agora no meio-dia. Então, eu vou até tarde hoje. Hoje eu vou até oito horas, nove horas da noite. Então, tem dia que a gente não quer ser sacerdote. Tem dia que a gente quer comer Big Mac, mas não dá. É verdade. Estou bom voltar a comer Big Mac. Mas não dá. Não dá. Especialmente que a minha nutricionista, se ela ver isso aqui, ela vai me matar. Gente, estou emagrecendo, estou fazendo um tratamento com o nutrólogo. O Fernando vai voltar a ser o que é aquilo que era. Estou prometendo. Tem que voltar, porque se não cuidar agora, para pular para baixo da terra, falta pouco. Então, tem que cuidar. Estamos tratando. Vamos fazer o seguinte, Fê. A gente já deu uma ideia sobre uma questão de energia. A gente só deu uma ideia sobre a questão de como utilizar alguns elementos. Como a gente já falou em tantos outros vídeos, Semana Santa já tem um monte de conteúdo. Já tem um monte de conteúdo aqui, que eu vou montar um vídeo indicando às pessoas o que vê agora aqui na Semana Santa. Então, o que eu queria de você agora, para a gente começar a caminhar para a parte final dessa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho daquilo que você não fala. O que você tem visto quando você bota búzios em relação à situação atual? Não estou pedindo para você jogar, só estou pedindo para você compartilhar alguma coisa para ver se bate com o meu. Isso aí é puro interesse meu. Sim, bom. Vocês estão vendo coisas que eu falei do ponto de vista político. Inclusive, teve uma pessoa que fez uma observação. Eu falei, deixa que o tempo vai dizer. Eu falei, direita e esquerda vão se unir por causa de um interesse. Foi lá, o presidente que agora está com outro que é de... Não sei se é de direita, se é de esquerda, fazendo isso. Juntando, né? Suas forças para ter seus votos. Eu ainda estou para te dizer que eu vejo problemas de saúde para um presidenciável. Isso ainda aparece, tá? As quatro ondas do Covid, eu continuo... Seis, né? As seis ondas do Covid, eu continuo afirmando. Embora isso que esteja acontecendo agora na China esteja sob controle, porque lá a tolerância é zero. Eles entram na sua casa, se você estiver com Covid, eles te tratam, e se tiver animal, mata até o animal. Está sim o negócio agora na China. Isso aqui não é mentira. Isso aqui eu tenho gente que trabalha na aviação, que conta para mim de lá, pelo WhatsApp. Como é que está o negócio? Está feio? Eu tenho acompanhado via CNN. Não, CNN, tudo. A gente está acompanhando. Então, se chegar até aqui, vai ser mais uma onda um pouco mais leve? Vai, mas ainda não acabou. Eu falei para vocês, teriam duas ondas mais leves. Agora está surgindo justamente o desespero das pessoas pelo desemprego. Gente, muita coisa natural por causa da pandemia que aconteceu. A economia está tentando se levantar. Isso independente de governo. Qual governo for, vai pegar problema, sim, nesse momento. mesmo por causa de reflexo de guerra. Vocês vão ver que daqui a pouco, de onde deveria vir o adubo, não vai chegar o adubo suficiente. As próprias plantações vão ficar comprometidas. E eu falei no começo do ano. Esse ano vai ser um ano de seca. Não vejo muita produção. Por quê? Porque essa produção, mal sabia eu, porque ia ficar do jeito que ficou essa guerra. Mas vai ficar por causa de... Ainda continua. Ainda não tem um desfecho. Nenhuma previsão de desfecho. Eu creio que mais uns 10 dias, viu? Porque o que a Rússia quer é aquele canto ali que não estão querendo entregar. É a parte que fala russo ainda da Ucrania. Mas todas essas crises que o mundo está passando, a gente está sofrendo sem querer por causa da ansiedade. As pessoas estão desempregadas. Ainda é reflexo de tudo isso. Olha o dólar como é que está. Olha o... O dólar agora cai, depois o dólar sobe. A mesma coisa com o turismo. Era para eu viajar agora, resolvi não ir. Porque medo desse negócio de guerra. Medo desse negócio de... De covid. Então... A cuidar da saúde ficar em casa. Sim. É o momento agora de cuidar da saúde. Sim. Talvez a parte mais crítica ainda seja a saúde no Brasil. Sim. Meus irmãos e irmãs, vocês talvez não tenham um entendimento. Mas... Os problemas, sabe? Que eu e o Fernando, a gente pega, então a gente começa de vez em quando a encher um saco do outro para se cuidar. Senão a gente vai embora. A gente vai embora fazendo as coisas e esquece até de comer de vez em quando. Literalmente. Posso contar para eles? Eu estou fazendo um tratamento para a anemia, gente. A ponto de não ter tempo de comer, eu fui no meu neutrólogo, ele falou que você precisa fazer reposição de ferro, ampolas de ferro. Por quê? Porque não tem tempo de comer. E como pouco, e engorda não sei como. Então, mas vocês entendem? A gente acaba não tendo tempo para a gente mesmo e bola para frente. E aí, o pai Joaquim falou no último vídeo, quando a gente está atendendo, está conversando com vocês, a gente tem todo o rebote energético e a gente sabe se cuidar e mesmo assim a gente já lasca o fígado, por exemplo. Sim. O fígado e a carga emocional também. Isso talvez não seja falado porque todo espiritualista tem que ser o centro de luz, o bonito. A gente não, a gente é humano. A gente se lasca para tentar fazer o bem para a gente e para vocês, para tentar ajudar vocês de alguma forma. Então, quando a gente vem aqui falar alguma coisa, é carinho, é atenção, é tentar dar uma ideia para que vocês, sei lá, não cometam erros ou sejam enganados por alguém que esteja fazendo algo ilícito. É só uma ideia para que vocês tomem as decisões por vocês mesmos. Coisa que a gente, às vezes, vê uma carência tão grande que se a gente fica pensando, nossa, se essa pessoa fala com alguém mal intencionado, essa pessoa arranca tudo. Não, arranca tudo de dinheiro porque a pessoa está carente, meu filho. Tira tudo. Então, nós não somos os melhores e não estamos aqui para atacar. A gente está aqui para abrir os olhos de vocês. Olha isso, gente, pelo amor de Deus. A gente é humano, a gente tem dificuldade, a gente não é o ser iluminado da quinta dimensão, a gente está aqui na terceira, junto com vocês tentando melhorar e acertar. É isso, gente. Fernando, acho que eu falei demais agora, não devia ter exposto que a gente não é perfeito. Não, mas eu acho que a gente tem que falar que a gente não é perfeito, não. João, tem dias que eu chego oito horas da noite e eu falo assim, meu Deus, eu não saí daqui do quartinho, eu esqueci de beber água. Eu coloco aqui porque eu estou gravando, por isso que eu coloco água e lembro de tomar toda hora. Estou lembrando agora. Mas tem dia que eu esqueço, eu falei, esqueci de beber água. Esqueci de... E você está falando e a pessoa está chorando e a pessoa está passando aquela energia para você, aquela angústia, aquela dúvida, incertezas, sentimentos de... Às vezes até suicidas e você tenta segurar aquilo para a pessoa, tem dia que dá vontade de sair chorando, é difícil segurar. Sim. Então, está um negócio. Você quer trabalhar com energia, trabalhe com a sua primeiro. Com certeza. Não saia trabalhando com as outras porque pode sobrar um rebote para você. Com certeza. E ainda vem o nosso povo, e ainda vem o nosso povo, fala para a gente, é muito bom, bacana, mas pode fazer melhor. Não, a gente ensina, a gente chega para vocês e fala assim, eu faço assim, trabalhe assim. Isso aqui vai ser energizado para a minha querida Sandra, depois vai ser energizado um outro trabalho para o Fernando. eu sei que aquilo ali tem que ser cuidado. Depois eu vou colocar meu nome também, que eu mereço. Eu acredito naquilo que eu faço. Exato. Você tem que acreditar no que você faz, ter fé e o resto. Hoje eu vi uma coisa muito bonita, achei lindo, porque eu nunca tinha entendido por que os ciganos usam o símbolo deles, se você depois quiser colocar um, é uma cruz, um coração e uma âncora, porque eu ancoro minha fé no meu coração. Não é coisa linda? Lindo demais, eu não sabia dessa também não. É, está em cima da igreja de Sama-Ride-la-Merla na França, onde fica o culto à Santa Sara. Esse eu diria que é o ponto dos ciganos, é o ponto arriscado dos ciganos. Nossa, que legal. É uma cruz, um coração e uma âncora. Então, vamos fazer a mesma coisa, gente? Vamos ancorar a nossa fé no nosso coração. E é isso. Axé, meu irmão, obrigado por esse bate-papo. Meus irmãos e irmãs, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, foi muito bom, eu acredito que foi muito bom para mim, espero que tenha sido com o Fernando também. E não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, se você gosta daquilo que está sendo passado aqui e pode ajudar sem se desequilibrar, seja um membro do canal. Toda ajuda é bem-vinda e necessária, desde que não desequilibre vocês. Ah, deixa eu agradecer, deixa eu agradecer. Última, ou penúltima vez que nós conversamos, eu pedi ajuda para o nosso centro que estava começando. Muita gente ajudou. Quem ajudou com dois, com três, com dez, com cem, com cinquenta? Muito obrigado, a gente precisava muito nesse começo, né? Na verdade, vamos precisar sempre, mas assim, a gente vai sempre se levantando. A casa trabalha com doação e através dos médiuns da casa e através dos meus bus que vão pagando os gastos. só para ajudar no primeiro mês alguém gastou demais a água lá e a gente teve um gasto a mais, mas já conseguimos repor. Então, assim, as dificuldades elas estão para ser enfrentadas. Então, como vocês nos ajudam, eu devolvo para vocês toda a ajuda em energia de gratidão. Gratidão profunda. Gratidão profunda e conhecimento passado com amor. Sim. Axé, meus irmãos. Então, mais uma vez, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Se você pode ajudar, seja um membro do canal. Toda ajuda é bem-vinda e necessária, como vocês estão vendo. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Axé. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto